E hoje tem a falar de salva-se. E por conta da coisa da Igreja. A Igreja sabe o valor de Mateus, estas quatro áreas daquilo. Se a Igreja sabe, qual é a motivação que nos traz estas quatro áreas daquilo? A Igreja sabe o valor de Mateus, capítulo 21, versículo 12. A Palavra nos fala. E entrou-se-nos no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam o templo. E deslivou as metas dos camistas, e as cadeiras que vendiam bombas. E disse-lhe, se faz-se-lhe, a minha casa terá chamada a casa de oração. Mas vós, até descobrido, envolviam-se de ladrões. E foram-te com ela ao templo, teques, poços e coroas. Irmãos. Irmãos. Muitos estão lá fora. Seguem-se espiritualmente. Afastados da Igreja. Muitos acreditadores do teu lado. Muitos acreditadores do teu templo. E a gente do teu templo é, mas queres vir ao templo? E eles dizem-lhe, ah! A menina não tem que vir ao templo. Ela tem que vir à Igreja, se portarem que vir ao templo. Ele vai-te dar em casa, orar. E tudo bem, tudo bem. Irmãos. Irmãos. Aqui a palavra diz-lhe que Jesus Cristo, que é o templo de escutar todos os marcadores. A casa de Deus é um ponto importante. Todo Jesus Cristo iria-te dar ao trabalho. Ir ao templo e escutar os marcadores. Irmãos. Noventos também. Novento. Noventos também, irmãos. Os novos indivíduos noventos também, irmãos. Não poderiam estar aqui procurando e purificando o nome de Deus. Como que ela podia entrar aos santos de nós? Cada mãe não pensava. Como a porta está na escritura. Entravam dentro do templo no canto do sino. Os seus santos de cirurgia. Se você entrasse na indivídua média, irmãos. Se você entrasse na educado. Se você entrasse na aborada dos irmãos. Osüzos de Greenpeace e da reinogem de Camento do sticker. Você entrasse na reinogem de Cão do expansionista. Se você entrasse na aborada das pessoas que eu conheço na super Será que é um monte de coro? 何 é? Dometra emoga las Pones para Michael Binsמ e lup сторону de Cão de Cão do Evangelho de Cão de Cão de Cão de Cão? D 먹는oc glossou escolar for hino civil. Deus destruiu, é isso, não é, construiu uma árvore, ele teve 120 anos, pergando a Palavra de Deus, avisando o povo, o povo não quis crer. Simplesmente o povo não quis crer, não deu dor na Palavra de Deus. O povo não tem que demorar dele. Irmãos, Deus é um alto. Deus é uma coisa que a oferta. Deus é um único. Irmãos, Jesus Cristo foi morrendo a cruz por todos os nossos pecados. E nos núcleos de lés, estamos agora aqui na Igreja, adorar e glorificar o nome de Deus. E hoje, esta é mais a casa de nós, não. É a casa de Deus. Vamos comprar as unidades coisas de Deus. Irmãos, esta Palavra aqui, vocês sabem que a Palavra de Deus é uma Palavra viva. Mas, em um momento, espanhol, pode-me falar de nós, mas são muitas coisas. E uma das coisas que também podem entender a gente, a gente tem que entender, a gente tem que entender, a gente tem que entender, a gente tem que ler, O Espírito chegou, tudo pelo qual é a graça de Deus, os Espíritos nossos thevales. para as nossas vidas e mãos. Tudo o que é tudo, por gratas nas nossas vidas, nós temos que pensar. Deus nos ensina aqui a limpar-nos da nossa casa, a limpar-nos do nosso pé. Se a gente for a ver, a Bíblia, em 1 Coríntios, no versículo 6, capítulo 18, diz, fugir da prostituição, todo o pecado que o homem comece é a obra do corpo. Mas o que é 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 o que é. E Bíblia, repita que vós, porquê deus, e não sois de vós mesmos? Porque pode comprare os grupos o prenes. Purificai-vos a Deus o vôto corpo e não o vosso Espírito cueste fazer-se deus, irmãos. A palavra aqui diz, o nosso corpo é a tente curada do Espírito Santo. Não há um tempo em qualquer ano. É bem impurada o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo não o impurna em todos. Mas é que nós temos hoje em Paraná. A gente tem que ligar o tempo. Se a gente for falar a palavra de Deus, a palavra não fala. E por o tempo eu não vou cego. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo e o Espírito Santo. Os milagres se realizaram depois de ser ligado no Pérebro. Irmãos, que a gente tiver bem, não ligam o Pérebro. Ligam o Pérebro que é que é impurado aos Espíritos Santo. Vão escutarem-se. Vão ligar para as fãs de Deus. Vão ligar para as fãs de Deus. Vão ligar para as fãs de Deus. Diga-se aqui irmãos. Isto é ouvido no altar irmãos. Isto é o Paulo. O Paulo. No objetivo de vencer o samento. O poder dos espíritos indignamente. Irmãos. O poder dos coisos de Deus é de qualquer maneira. Isto aqui é tudo sacado irmão. Este é tudo sacado. Isto é tudo sacado. Isto é tudo sacado para ele irmão. E quem acaba Deus é chamado de fãs de cora de tal negócio. Pois não está de transbancar as obras finitas irmão. Sem ver os irmãos, não precisas ninguém. Irmãos, vamos começar a buscar, vamos começar a valorizar as coisas de Deus, irmãos. Vamos começar a ser pessoas. O que é que é capaz de mentir? Eu poderia responder. Não, era um minto porque a palavra de Deus diz que é tão mentira. Poderia responder a Deus. Mas era uma pessoa de mentira. Eu respondo. Eu não minto porque não tem coragem de mentir. Simplesmente não tem coragem de mentir. Sabe porquê? Eu tenho que demorar a Deus. Eu tenho que demorar a Deus. Não era tão grande o Testamento, irmão. Que Deus te intimava. Deus combinava. Não é tão grande o Testamento. Tudo no Testamento. Fala de Anamira que o Filho foram combinados. Sabe porquê, irmão? Mentiram ao Espírito Santo. Não é tão grande o Testamento. No novo Testamento, é todo o Testamento. Deus combinou. Basta chegar a olhar e morar a Deus em nós. Respeitar as coisas do Senhor. Não fazer as coisas do Senhor por qualquer maneira. É a primeira festa, capítulo 2, versículo 21, fala-lhe, para isto são os chamados, pois também Cristo poteu por nós, deixando-o do exército, para que os ligais, as suas coitadas, ó Paulo, não o teu pecado, nem a tua boca, se achou-te engano. Irmãos, se elas têm indicadores de Cristo, não dizem a tua palavra, 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 irmãos, Jesus diz que isto é o nosso mas diz-te uma coisa, nós podemos ir buscar o perfeito de nós, todos os dias, todos os dias nós deveríamos tentar-lhe estar no perfeito de algum povo, como é que isto é possível? Diz-se-ando-lhe, diz-se-ando a toda hora, sabe-lhe por quê? Porque o diabo estava andando para lá com os seus, procurando a quem pode tragar. E, olha, o diabo, ele não andaria a brincar-se a teatro, não. O diabo, ele anda procurando a quem pode tragar. Mas, assim que se presta, é o suficiente. Mas, assim que se presta, é o suficiente para o diário entrar na nossa mentira de Espírito e de nosso cérebro. Tanto família, como trabalho, saúde, tudo. Irmãos, vamos vigiar. E aí 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 E aí